Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Felipe Neto oposição. Não, o Felipe Neto eu acho que ele tá mais pra um Reinaldo Azevedo, que vai tá sempre cornetando e pulando de um lado pro outro conforme... Tu inteiro profissional. Eu tenho uma teoria sobre o Felipe Neto. Qual? O Felipe Neto. Eu gosto dele, tá? Não, não gosto não. Não sei, brincadeira, eu gosto sim. A lá o seu. Não, mas o Felipe Neto ele é... Porque assim, qual o Felipe Neto você conheceu? É um jogo. Eu conheci um Felipe Neto que eu gostava. Eu conheci o primeiro. Ah, eu conheci a geração 3. Você conhecia a 3? Eu conheci a 1 que era o Oclinhos Preto. Não, esse eu não gostava. Não, eu conheci esse. Esse eu não gostava. Eu gosto da geração 3 do Felipe Neto. Qual que é? A terceira temporada? Que era um Felipe Neto leve, com os cabelos mudando o cabelo. De cor. De cor, falando com criança e deixando a criança ali. E se divertido, cai na Nutella. Eu gostava desse Felipe Neto. Slime. Eu gostava desse Felipe Neto. Entendi. Agora ele é o Felipe Neto do Roda Viva. Esse eu não gosto. Do Roda Viva? Caga a regra, cancela todo mundo. Acha que é tudo, não sei o que. Mas eu tenho uma teoria. Fala pro Felipe Neto isso daqui. Eu acho que o Felipe Neto, ele no Twitter, ele tá falando com ele mesmo. Você acha que ele dá bronca nele? É uma terapia dele no Twitter. Quando ele fala, por exemplo... Pode ser. Mas quando ele fala, por exemplo, que ele é contra o acúmulo de riquezas, é uma bronca nele pra ele? Ele tá dando uma bronca nele. É tipo... Eu sou contra o... Felipe Neto! É ele, o ego dele talvez seja grande o suficiente pra ele criticar ele próprio pro Brasil inteiro. Você tá vendo uma terapia do Felipe Neto. É que o ego dele tem outro CEP, né? O ego dele precisa de um outro CEP. Mas todo mundo no Twitter é egocêntrico. Cris Paiva, não vem com essa porra não. O Twitter nada mais é que você falar sozinho com plateia, com alguém escutando. Sim, mas eu acho que no caso do Felipe, se você pegar... Eu quero que alguém faça isso. Pegue as tweetadas do Felipe e repare. Ele tá falando com ele. O homem branco é ele. O problema do youtuber é ele. Ele tá falando com ele, Cris Paiva. Sim, mas daí ele mede o resto do mundo pela régua dele. Se ele se acha um imbecil, ele que fale no espelho. Mas ele tá falando. Ele tá gritando. Ele tá gritando ajuda. Sim, mas o resto do mundo... Ele não pode medir as outras pessoas pela régua dele. Tudo bem, ele não tá percebendo isso. Ajuda em Felipe Neto. Ah, entendi. Ajuda em Felipe Neto. Hashtag. Free Felipe Neto. Free Felipe Neto. Ele? Já reparei isso. Felipe, se você usar preto no próximo vídeo, você tá precisando de ajuda. Ah, isso é bom. Já dei o recado. Quer ver? Vou pegar aqui um tweet do Felipe Neto. Deixa eu ver o último. Você vai ver. É escrito help na testa dele. Eu não posso ver porque ele me bloqueou. Ele também acha que me bloqueou. Tem alguns anos. Olha, tem um celular. Ó, você vai ver. Tem algum celular na sala, dá pra ver o tweet do Felipe Neto? Você vai ver, ele tá falando com ele. Quando ele critica alguém, ele tá se criticando. Você vai ver. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. O último tweet do Felipe Neto. É que tá falando muito de política e tal. Olha lá. É realmente impossível cobrar humanidade dessa gente porca. Ele tá falando dele. Ele tá puto porque ele não é humanidade. Quando ele tá falando que tá faltando humanidade, ele fala, não tá faltando humanidade em mim. Aí ele critica alguém. Ele fala dele. Ele é um menino que tá se autoflagelando em prol da humanidade. Entendi. É isso. Help Felipe Neto. Terminamos? É isso. Pode ir. Beleza, gente. Obrigado. A tapioca tem que chegar. Vamos ficar mais um pouco. Inclusive, olha ali a movimentação. Acabou de chegar. Pratinhozinho. Você botou tua filha pra trabalhar? Você viu que ela tá fazendo isso aí. Olha isso. Porque, assim, eu... Ela tá indo pra Paris. Meu pensamento foi, vou ter que sustentar de qualquer jeito. Por que não? Porque não podem nem me acusar de trabalho infantil porque não é mais criança. Então, você esperou ela fazer 18 pra dar um pratinho pra ela trazer pra gente? É isso. Muito bom. É igual eu com a Emily, né? Minha esposa, ela se tornou empresária. Parte do meu trabalho. Porque é 50%. Então, trabalha 50%. Caralho. É assim. Machismo, caralho. Cadê? Caralho. Cadê? Cadê a câmera? E ela cuida de toda a sua vida profissional hoje. Pode vir. Cuida de toda a minha vida. Pode entrar. É ridículo. Eu sou tipo uma criança. Mariene. Obrigada, gente. Ela tá muito grande. Você me passa esse álcool em gel aí, por favor. Ah, tá tipo, me passa o sal, né? Me passa o sal. Me passa o sal, por favor. Já higieniza. Nossa, aí pode já... Tá aqui. Eu posso pedir uma água, por favor? Cara, infelizmente não. Ai, tá ruim, né? Você acabou com a água do estúdio essa semana? Eu sem gelo. Sem gelo. E é verdade que você falou, porque eu acho que eu já bebi sete litros de água. Tá lá, tem uma conta sua aqui. Tem. Tem. Maurício Meirelles usou tal. Tá saindo da nossa conta. E aí a gente vai fazer o quê? Botar na tua. Caralho. Ah, velho. Na verdade, vocês me chamam, na verdade, pra tanto podcast pra eu pagar a conta de luz, água e telefone daqui do Estúdio Flow. Você tá sem quatro pontos, a gente é genial. É muito genial. Vocês fizeram um esquema... Que você nos paga. Eu e o da Cunha. É você, o da Cunha, o Lucas Inutilismo e o Dilera. A gente já tá aqui. E o Defante. Por isso que tá chegando correspondência aqui minha. Olha. Sim. É porque você tá morando aqui. Que legal. Inclusive a mensalidade da escola do seu filho venceu ontem. Eu vi o Carnê lá em cima do... Ah, por isso que eu não paguei, porque não chegou pra mim lá em casa. Chegou aqui direto. Chegou aqui. Que bacana. Tá certo. Ai, ai. E o Vasco, hein? É isso acontecer num novo. Igual *** Eu sei.